Boa noite, vamos começar, vamos começar, deixa eu ligar o meu vídeo, boa noite, já vou dar boa noite para o pessoal aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, boa noite pessoal, boa noite que está aí, Felipe, Vinícius, Wagner, Carlos, Roberto, o pessoal está me mandando mensagem no privado aqui, Bruno Vieira também, bom pessoal, eu vou começar já, hoje vai ser uma coisa bastante rápida, a gente vai falar sobre liquidez, liquidez profunda, qual a importância de ter uma liquidez profunda para você poder executar as suas operações com precisão e com assertividade, tá? O tema de liquidez é um tema bastante complexo, porque muitos brokers oferecem e vêm se promocionando como prime of prime, alta liquidez, fornecedor de liquidez e muitas vezes isso não acontece e isso não é real. efetivamente vocês nunca vão conseguir saber se a liquidez é profunda ou não ou se esse broker está realmente repassando as suas ordens para o mercado, porque a maioria dos brokers, primeiro que não precisa mostrar e segundo que muitos deles não interessa mostrar essa questão de se repassa a sua ordem para o mercado ou não. O que você vai conseguir aqui hoje é tirar suas conclusões sobre isso, sobre se o seu broker está te falando a verdade, sobre se efetivamente existe liquidez na sua corretora ou não, tá? E mesmo assim, alguns brokers que passam, repassam as suas ordens para o mercado e a gente vai entender que mercado é esse. Mesmo assim, pode às vezes até parecer que ele não passe. Então, tem as duas situações, né? Brokers muito transparentes, brokers que não são tão transparentes, mas são sérios e brokers que não são nenhum dos dois. Beleza? Vamos começar então. Então, vou avançando aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir a telinha do chat aqui para não ter... Boa noite, boa noite. Tem um pessoal aí que está me falando mais, Vinícius, Wesley, Christian. Boa noite, pessoal. Tem bastante gente mandando aqui. Eu não vou conseguir ler todo mundo, porque tem sempre bastante gente gente que interage, muita gente conectada, às vezes poucos interagem. Eu vou deixar aqui o disclaimer e o alerta de risco para vocês lerem. Vou dar 15 segundinhos para vocês lerem, enquanto tomam um gole de água e a gente avança. Ok. Vamos então continuar falando sobre desmistificar o trade e o tema de liquidez. Vamos em frente. Aqui um pouquinho sobre o grupo TICMIL. Tem algumas coisas bacanas para dividir com vocês. Vou passar em rápido, porque eu sei que essa parte é bastante chata em determinados momentos. Deixa eu fechar todas as minhas janelas aqui para não atrapalhar. Maravilha. O grupo TICMIL. São cinco licenças ao redor do mundo, sendo a FCA de Londres a principal delas. Em 2020, nós executamos 115 milhões de ordens, ou seja, de trades que foram colocados em nossas plataformas. A gente girou 142 bilhões de dólares em volume médio mensal. Isso em 2020. Tem uma notícia bacana. No mês passado, a gente atingiu um recorde de volume de trading mensal, atingindo 190 bilhões de dólares de volume de trade no mês passado. Ok. Ganhamos alguns prêmios. Tem algumas coisas interessantes. A empresa está capitalizada com capital próprio em 100 milhões de dólares. Então, isso é fora o nosso fluxo de caixa mensal, que a gente ganha todo mês. Além de tudo isso, a gente tem 100 milhões de dólares em caixa de capital próprio. Então, uma empresa extremamente capitalizada. São, em média, neste ano, 9 milhões de trades executados por mês. A gente tem 69% de todo o volume de trading vem de robôs, de expert advisors. Então, a gente é especializado. A gente vai falar um pouquinho sobre por que a liquidez profunda é importante. A gente tem uma nova mesa de derivativos em Londres, conectada em sete bolsas de valores, sendo a principal dela a bolsa de Chicago. Eu mesmo hoje tive uma conferência com o pessoal de Chicago e com o representante da Chicago Mercantile Exchange em São Paulo, para a gente começar uma atividade de educação e capacitação de traders para operar no mercado de futuros e opções dos Estados Unidos. Legal? Esse produto a gente chama de ITG, são Exchange Trading Derivatives. Eu vou pegar aqui um highlighter aqui. Um ITG. E são derivativos negociados em bolsa. A gente vai ver a diferença também de derivativos não negociados em bolsa e os negociados em bolsa hoje. Tá bom? Vamos em frente. Liquidez profunda em FX, Deep Liquidity. O que significa isso? Então, primeiro, liquidez. Obviamente, a principal vantagem de você negociar em FX é você ter alta liquidez. É um mercado que gira aí em torno de 5 a 7 trilhões de dólares por dia, dependendo do dia. Então, dias de maior volatilidade, dias de menor volatilidade. Mas dias de baixa liquidez, a gente tem aí 4, 4,5 trilhões de dólares negociando por dia. E o que é importante, assim, para simplificar, já que isso é desmistificando o trading, essa série que eu vou fazer. Por que a liquidez, na prática, para você é importante? O que a liquidez garante? A liquidez garante que quando você aperta comprar ou vender qualquer ativo, que este ativo, que você vai conseguir executar esta ordem ao preço que você quer. Então, óbvio, se você coloca uma ordem a mercado, ele vai pegar o primeiro preço de mercado disponível para você naquele momento e vai executar a sua ordem a mercado. Mas, se você colocar uma ordem pendente, seja ela by stop, sell stop, by limit, sell limit, qualquer um dos tipos de ordem que existirem na plataforma para você colocar, e você coloca lá que você quer comprar euros a 1.17085, é importante para você negociar, comprar ou vender esta posição neste preço que você predeterminou. Então, quando você fala em um robô que precisa negociar perfeitinho na quinta casa decimal, porque ele está fazendo contas o tempo inteiro para ver o melhor momento de entrada e buscar o melhor momento de saída, é hiperimportante que você consiga executar a sua ordem naquele preço. Então, liquidez é isso. Ela garante que quando você aperta o botão, você tem a execução daquela ordem naquele determinado preço. E aí, o que significa liquidez profunda? Ou seja, significa que, pensa, você quer comprar euros, vamos supor, euro contra dólar a 1.17085. Mas quantas pessoas não querem mais comprar também euros a 1.17085? Então, você vai precisar de liquidez profunda, porque se você vai comprar a 1.17085, alguém precisa te vender a este preço. E talvez você queira comprar 30 lotes, outro cliente queira comprar 40, outro queira comprar um lote, outro queira comprar 15, todos a este mesmo preço, porque ali tem um técnico, ali tem um suporte, uma existência, ou por ABC. E aí, então, liquidez profunda é isso, ou seja, eu garanto que no meu book de ofertas exista uma quantidade suficiente de participantes para liquidar esta sua posição, ou seja, para ser a contraparte da sua compra. Então, tem 300 lotes interessados em comprar, estou dando um número aqui abstrato, porque o número é muito pequeno, existem 400 lotes à venda no meu pool de liquidez a este preço. Então, ele vai garantir que se você tiver clientes muito grandes operando 30, 40, 50 lotes e tiver milhões de clientes grandes como este, a liquidez profunda vai garantir que você consiga executar a ordem naquele preço ou algo muito próximo daquilo. Então, é hiper importante você trabalhar com um broker, uma corretora, que tenha liquidez, e muito importante, se você for um trader de robô ou um trader institucional, que esta liquidez seja profunda, que no book de ofertas exista muita gente querendo comprar e vender, eu, todos os tipos de ativos em determinados preços. Legal? Vamos lá, então, avançar. Aí, vão começar algumas dúvidas, né? Porque quando a gente fala de liquidez, a gente fala de muita gente querendo comprar, muita gente querendo vender. E aí, onde eu encontro essas pessoas querendo comprar ou querendo vender? A primeira situação, para vocês entenderem, é, existem diferenças de liquidez no mercado e de participantes no mercado, tá? A primeira delas é, quando você negocia ações, ETFs, 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 bônus, etc. Essas operações, elas são centralizadas numa bolsa de valores. Então, vamos lá, você quer comprar ações da Magazine Luiza ou da Petrobras, você tem que ir numa corretora que esteja conectada à B3. A B3, ela é a centralizadora e a contraparte de todas as operações que acontecem na bolsa, de ações e de produtos negociados em bolsa no Brasil. A mesma coisa, a Nasdaq nos Estados Unidos, a New York Stock Exchange nos Estados Unidos, diversas bolsas que a gente pode falar, a própria Chicago Mercantile Exchange. Então, ela reúne todos os participantes em um mesmo lugar, tá? No caso de ações, ETFs, a gente diz, produtos negociados em bolsa, e ali começa a liquidez, tá? Então, você tem muita gente comprando e muita gente vendendo, e eles se reúnem em um determinado lugar. E quando você compra e você vende, a bolsa deste país garante o pagamento. Ou seja, eu estou comprando mil ações de Magazine Luiza, tem alguém que me vendeu, eu vou pagar para a bolsa e a outra pessoa vai receber da bolsa de valores, tá? Beleza, fiquem com isso na cabeça, mercado centralizado, quando a gente fala aqui de produtos negociados em bolsas de valores, tá? Deixa eu até pegar o meu marcador aqui. Ok? Em bolsas de valores. O que mais? E aí, o que muda quando a gente fala de FX, CFDs, criptos? São mercados over the counter, fora de balcão. Ele não é centralizado. O mercado de FX, CFDs, criptos, ele não passa por uma bolsa de valores. Então, como ele acontece, esse mercado, tá? Ele acontece de mesas de negociação para mesas de negociação. Óbvio, isso mudou muito na linha do tempo, em questão de quem são os participantes, e como se compra e como se vende. Hoje em dia é tudo online. Mas, basicamente, o mercado de câmbio, o mercado de divisas, o mercado de CFDs, o mercado de criptos, você tem corretoras. Estas corretoras, elas atuam de determinada maneira dentro do mercado, e aí vocês vão ver market makers, que os market makers são fundamentais nesse mercado, mas eu vou explicar o que é um market maker bom e um market maker ruim, logo mais para frente, ok? Você tem, então, tem as corretoras que vão oferecer liquidez. Então, elas podem trabalhar no modelo market maker, como eu falei, no modelo ACM, STP e tudo mais. O importante de vocês terem na cabeça para a gente avançar. Existem grandes players dentro do mercado, que eu vou mostrar eles para vocês agora. que geram liquidez neste mercado. Quem são esses participantes e por que o mercado de FX é tão grande e tão líquido, à diferença da bolsa de valores, ok? Quem participa deste mercado? Veja que aqui não tem uma bolsa de valores, um lugar onde as pessoas se concentram para operar. Então, você tem como participantes neste mercado os bancos centrais, que entram comprando e vendendo divisas quase todos os dias, nem todos eles a diário, mas se você for pegar os bancos centrais comprando e vendendo reservas, e aí a gente tem diversos exemplos. Pensa o Banco Central, quando entra no mercado vendendo dólar, para segurar a cotação do dólar real. O Banco Central, quando faz uma emissão de moeda no exterior, o Fed emitindo dinheiro e precisando fazer algum tipo de compra ou venda de outras moedas, porque todos os bancos centrais têm diversas reservas em diversos ativos. Antigamente era ouro, depois ficou muito dólar, todos os bancos centrais do mundo tinham dólar. Hoje eles têm um leque enorme de divisas que eles têm como garantia lá no cofre online deles. Então, são bancos centrais, bancos comerciais. Quando você vê essas mesas de bancos, esses bancos têm mesas de effects, mesas de derivativos, mesas de contratos por diferença. O que está sendo negociado em bolsa, ações, vamos pôr essa, deixa eu marcar aqui, para vocês entenderem como funciona o banco. Vamos pôr que esta mesa aqui, ela está negociando ações. E aí tem o cara que negocia ações asiáticas ou especiais de um determinado país, outros de mercados emergentes. Então, esse cara, quando conecta o computador dele, ele conecta dentro da corretora e essa corretora está ligada na bolsa. Então, ele fica dando ofertas, compras e vendas a determinados preços, a gente vai ver mais para frente. E esse cara pode ser que esteja negociando bolsa. Pode ser, aqui a gente não dá para saber, que esta mesa aqui seja a mesa de effects. Então, o que esse cara tem? Ele está conectado em fornecedores de liquidez em diversos outros bancos que estão negociando no mesmo sistema, dando preços de compra e preços de venda, preços bits e preços ESC. Então, estou disposto a comprar euro contra dólar a tal preço, estou disposto a vender a tal preço, estou disposto a comprar e vender libras a tal preço. Libra contra dólar ou libra contra frango de suíço. Então, isso é importante de vocês entenderem aqui, pessoal. O mercado de câmbio, ele não tem um lugar físico para acontecer. Ele funciona de mesa de banco, de fornecedor de liquidez para fornecedor de liquidez. Então, esse cara aqui, vamos supor, o crédito suíço, ele está comprando euro contra dólar do Nomura, no Japão. Esse cara aqui é o JP Morgan e ele está comprando libras e esterlinas contra iens do Deutsche Bank e por aí vai. Então, os bancos são os principais fornecedores de liquidez para o mercado, porque eles concentram um enorme volume de compra e venda de divisas. E aí você tem os hedge funds, então esses caras vão comprar e vender para fazer um hedge ou até para fazer um certo tipo de especulação. O cara está comprado em ação, em bônus de um país e precisa fazer um hedge, então ele vai ficar vendido na moeda deste país em função da estratégia de trading que ele tem. Então, ele vai ficar lá exposto, vendido em euros, por exemplo, porque ele está fortemente comprado em títulos alemães, por exemplo, ele está negociando curva de juros e ele vai ficar, fazer um hedge no euro dólar. Isso, é um mercado descentralizado, é isso mesmo. É importante entender isso, porque isso é a base para vocês entenderem a liquidez. Eu sei que para alguns já pode parecer que isso é normal, é chover no molhado, mas muitos traders principiantes não entendem como funciona ainda essa loja. Então, o mercado de ações é centralizado na bolsa, todas as operações passam pela bolsa de valores, o mercado de FX e CFDs acontece entre duas partes. Então, eu decido comprar, alguém decide vender e alguém está conectando essas duas pontas. Nesse caso, o broker, nesse caso a TIC, minha corretora de valores. Eu tenho você como cliente querendo comprar, eu tenho um banco ou um outro cliente querendo vender, eu conecto essas duas pontas e aí vai depender do modelo de negócio, ela conecta cliente com cliente, um querendo comprar com outro querendo vender, ou se ela passa tudo para o fornecedor de liquidez para não ter conflito de interesse. Fundos de investimento participam também, obviamente. Outra. Por que o mercado gira quase 7 trilhões de dólares, enquanto outros mercados giram 100 bi por dia? Porque esse é um mercado de necessidade. Tem gente precisando comprar e vender ativos todos os dias. Diferente do mercado de ações. Você não compra ação por necessidade. Você não compra ação por necessidade. Você compra porque você quer ganhar dinheiro. Mas eu não tenho nenhuma necessidade de comprar ações da Petrobras ou ações da Google. Em compensação, câmbio não. Eu sou um exportador brasileiro e eu vou receber em euros, esse dinheiro vai chegar no meu banco, aqui no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, e eu vou precisar liquidar esses euros, vender esses euros no mercado e comprar reais para poderem creditar na minha conta. Então, se eu preciso desse dinheiro hoje, eu preciso entrar e vender esses euros, independente do preço que eles estejam. Então, essa é a principal diferença do mercado de câmbio. Ele é um mercado de necessidade. E isso vai te garantir liquidez, diferente de outros mercados de não necessidade. E aí você tem também aqui os traders de varejo. Coloquei essa fotinho aqui para vocês verem. Hoje em dia, cada vez crescendo mais e mais normal, esses traders de varejo que também fazem parte deste mercado e fazem parte do book de ofertas. Gente querendo comprar e gente querendo vender. Bacana, vamos avançar. Então, sobre liquidez. Vamos lá, o que mais dá para falar sobre liquidez nessa live rápida de hoje que a gente está fazendo. Se vocês forem tendo perguntas, pessoal, vão colocando no chat. Isso vai ficar gravado também. A ideia é que agora a gente, todas essas séries, a gente grave e disponibilize para vocês. É impressionante. A gente está com muita visualização. Eu disponibilizei um curso de trading lá no canal da TICMIL do YouTube. Em menos de um mês, já tem mais de quase 600 visualizações e a gente nem promocionou. Então, é interessante ver como é que o pessoal realmente vai atrás de informação. Vamos continuar aqui, então. Sobre liquidez. Um broker, ele precisa estar conectado a diversos fornecedores de liquidez. Importante. Quem que são esses fornecedores de liquidez? São principalmente esses caras aqui. Bancos comerciais e hedge funds. Esses caras têm um book de ofertas enorme. Muita gente querendo comprar e vender muitos pares de divisas a determinados preços. É muito importante vocês saberem que os principais fornecedores de liquidez do mercado de câmbio são os bancos e os hedge funds. Tá bom? Vamos voltar lá, então. Opa. Opa. Aqui. Então, um broker, ele precisa estar conectado a diversos fornecedores de liquidez. Por quê? É aquele negócio. Quem viajou muito de avião, como é o meu caso, e quem pilota, sabe que voar em monomotor é um risco. Os pilotos costumam dizer que quem tem um motor não tem nada. Porque se ele falhar, você fica a ver navios. No caso do avião, fica a ver nuvens. Então, você se está conectado a somente um fornecedor de liquidez, se por A, B ou C. Se ele não tem preço suficiente, se ele quebra, se ele tem um problema de TI, que hoje a TI é fundamental, e perde a fonte de preços que ele está te mandando, você fica sem nada. Então, é importante você estar conectado como corretora a diversos fornecedores de liquidez. Isso vai te garantir o quê? Os melhores spreads, porque você vai usar esse modelinho aqui embaixo. Deixa eu cadê meu ponteiro aqui. Opa, meu ponteiro sumiu. Deixa eu ver se eu acho meu ponteiro aqui para marcar de novo. Opa, voltou. Então, tá. Você vai ter os melhores spreads neste modelo que eu vou explicar aqui embaixo. Desculpe, eu estou com um probleminha técnico aqui para conseguir mostrar para vocês. Então, você vai ter melhores spreads. E você vai ter melhores spreads porque você tem um melhor book de ofertas e você vai ter profundidade. Então, pode ser que você tenha um fornecedor de liquidez querendo vender 300 lotes a 1.1900 no euro dólar. Mas e se você tiver na sua carteira de clientes 400 lotes de compra de euro dólar a este preço? Você só vai conseguir executar 300. E as outras 100 vai ocorrer uma coisa que a gente chama escorregamento, slippage ou recoat. Importante, pessoal. Não é slippage que fala. É slippage. Não é slippage. O pessoal às vezes vem, ah, como é que está? Tem slippage? Tem slippage? Não, é slippage. É slippage. Tá bom? Então, bacana. Quanto maior a liquidez, menor são os spreads. E aí é para tudo na vida. O preço, ele vai em função de oferta e demanda. Eu tenho muita oferta de batata, tenho uma hiper safra de milho, o preço cai. Porque eu tenho muita oferta deste produto no mercado. Então, quando eu falo de liquidez, quanto maior a liquidez que eu tiver, menor vai ser o spread. Por quê? Porque os bancos, os fornecedores de liquidez vão concorrer entre eles. Então, olha aqui como é que funciona um pool de liquidez. Eu tenho diversos bancos dando diversos bids and asks e eu, como corretora, vou pegar o melhor preço bid e o melhor preço ask e vou jogar para o cliente. Então, como é que eu consigo spread zero? Eu consigo dessa maneira. Pegando os melhores bids e asks de grandes fornecedores de liquidez. Porque esse cara vai estar... Nunca o bid e o ask dele vai ser igual. Concorda comigo? Nenhuma corretora... Pensa uma corretora de câmbio no Brasil, no aeroporto. O bid e o ask dela sempre vai ter spread. Sempre vai estar spreadado. Vai ter essa boca do jacaré. Quanto menor a liquidez, maior a boca do jacaré. Então, eu tenho um monte de gente dando preços. Eu tenho um algoritmo que busca o melhor preço em milissegundos de diferentes fornecedores de liquidez e jogo na sua tela trader de varejo o melhor bid e ask. Então, óbvio, eu consigo no euro dólar em momentos de alta liquidez spread zero, em momentos de menor liquidez um spread maior por alguns momentos. Por quê? Porque naquele momento, estes carinhas aqui não estão com o bid e o ask tão próximos um do outro. Então, eu não consigo spread zero em determinados momentos. Mas, na maioria do tempo, para os ativos mais líquidos, eu consigo spread. E aí, o que eu vou fazer? Eu, como corretora, se eu consigo um bid e um ask igual, ou seja, spread zero para o meu cliente, eu vou cobrar uma corretagem dele por fazer essa intermediação. Então, eu, como corretor, eu estou te cobrando por intermediar você no mercado, por encontrar os melhores preços para você. Beleza? Sigo, então. Então, é importante. Você vai reconhecer que um broker é bom e é grande em função de se ele consegue oferecer spread zero ou próximo de zero. Por quê? Olha que interessante. Esses bancos aqui, você consegue se conectar neles, você como corretor. Porém, custa. Custa integração, custa tecnologia, custa dinheiro de margem para você deixar no fornecedor de liquidez. Então, da mesma maneira que eu peço para o cliente de varejo um dinheiro de margem para ele deixar na conta, que é esse valor que vocês depositam para negociar os lotes, os bancos também pedem para as corretoras. Então, este banco vai me pedir, em função do volume, 3 milhões de dólares para eu deixar em custódia. Esse vai me pedir 5, esse vai me pedir 1, esse é especialista em dólar e ien, vamos supor, um grande fornecedor de dólar e ien no Japão. Então, ele vai me pedir 6 milhões de dólares, então eu preciso deixar capital no meu fornecedor de liquidez para ser a contrapartida. Então, brokers muito pequenos vão ter um provedor de liquidez ou nenhum, se ele atuar como market maker, e ele não vai conseguir spread zero. E aí vão ter outros brokers que vão estar conectados ao provedor de liquidez, que não vão ser market makers, mas não conseguem spread zero. Por quê? Ele está conectado com 1, 2, 3, 1 em Nova York, 1 na Alemanha, 1 em Frankfurt, 1 em Londres, ok, ele consegue bastante liquidez, ele nunca vai ficar sem preço, mas ele nunca vai ter spread zero. Legal? Então, bacana. Avanço aqui, pessoal. Esse aqui é o modus operandi, então isso aqui é uma continuação do que a gente estava falando lá. Então, tem você, trader, você se conecta a um broker que oferece uma conta que a gente chama ECN, tem STP, que são efetivamente tipos de conta, tipos de brokers que repassam a sua ordem para este cara aqui, para este fornecedor de liquidez. E este fornecedor de liquidez, hoje em dia, ele pode ser um banco, ele pode ser empresas que são somente fornecedores de liquidez, então o que empresas estão fazendo hoje em dia e já tem bastante delas no mercado? Eu me especializo como só ser um fornecedor de liquidez, então eu monto uma empresa, ok, pego a minha regulação e me conecto aos bancos e me conecto aos traders, às corretoras e falo assim, olha, eu te vendo toda a liquidez, você não precisa ir nesses bancos aqui, em 10 bancos, buscar liquidez com eles. Eu pego essa liquidez desses 10 bancos, coloco no meu pool aqui e te repasso. O grande ponto é que se você vai direto neste banco, ele vai te pedir, você vai conseguir melhores preços, porque esse cara vai morder alguma coisa no tempo, não só no tempo, mas na cadeia de negócio. Se ele é um intermediário, ele vai morder alguma coisa. Em compensação, você vai precisar deixar somente uma garantia aqui de margem com esse cara. Se você for em 10 bancos, você vai ter que deixar 10 depósitos de garantia. Então existem vários modelos, pessoal. Existem brokers que não estão conectados no provedor de liquidez, que eles só compram preços data feed do mercado e são o que a gente chama de market maker. Ou seja, ele é a contraparte. Então esse trade, você dá uma ordem, ele fala, ok, compro de você. E ele compra e vende as suas posições para você mesmo. Então você está comprando euros, ele está te vendendo esse euro dólar. E aí você sai vendendo o euro dólar, ele compra de você. Tá bom? Então tem brokers que são market makers, não tem nada de proibido nisso. O que pode existir é um conflito de interesse. Por quê? Porque efetivamente, se ele compra e vende de você, cada vez que você ganha dinheiro, ele tem que te pagar. Cada vez que você perde, ele fica com esse dinheiro. Então é como se fosse um cassino. Não é proibido isso. Inclusive o market maker, ele é uma peça fundamental dentro do mercado. Estes bancos aqui são market makers, ou seja, eles criam mercado. Eu ligo para eles e falo, olha, quero comprar 500 lotes de euro dólar a 1.19. Ele falou, vendido. E ele pode vender para mim. E aí como ele vai amarrar essa posição dentro do banco é o problema dele. Mas ele me garantiu liquidez de 500 lotes a 1.1900. Em compensação, se você pega um broker pequeno, market maker, e você pede para comprar 500 lotes dele de euro dólar, ele não te vende. Então o que vocês vão ver é que brokers pequenos, que normalmente atuam como market maker, não deixam vocês executarem, vocês traders de varejo, executarem muitos lotes. Então você pode abrir só 10 posições de no máximo 10 lotes cada um. Então pensa, você só vai estar exposto a 100 lotes no máximo. Conforme é maior o broker, maior é o broker, maior a quantidade de trades e de posições. Aqui na TICMIL você pode abrir até 100 posições de 200 lotes cada. Então é difícil você ter um trader de varejo que abre mais do que isso. Maravilha? Beleza, vou continuar a minha explicação aqui. Vou limpar tudo isso aqui para a gente continuar. Então você é trader, você pede para comprar 10 lotes de euro dólar para uma corretora. Essa corretora está conectada em um pool de liquidez aqui, seja uma empresa ou seja um 10, não importa. O que importa é que ela consiga te oferecer bastante liquidez. Então se você é um broker que oferece spread zero, provavelmente você está conectado a muita gente, você tem um pool de liquidez muito grande. Isso é executado o seu trade no mercado e essa ordem volta. Fica assim, ó, executado. Então beleza, você queria comprar 10 lotes de euro dólar, você trader me mandou esta ordem através do MT4. Eu já tenho os fornecedores de liquidez aqui, ó, esses caras aqui conectados comigo, que já estavam dando preços no book, tá? Eu falei, ok, você colocou 10 lotes de compra de euro dólar a 1,19, eu já tinha aqui um monte de gente querendo vender 400 mil lotes, eu estou dando um exemplo meio bizarro, de euro a 1,19, 10 lotes foram executados a este preço, então você pega e vai ver lá no seu MT4 a ordem executada. Essa é a mecânica de uma corretora de valores, tá bom? Então você aperta o botão, dá a ordem, eu pego esse preço que já está no meu book de ofertas dos fornecedores de liquidez, falo executado e te confirmo, tá? Isso conforme o trade tem evoluído, o mundo do trading tem evoluído, com robôs e tudo mais, isso precisa ser cada vez mais rápido. Então eu preciso ter o quê? Eu preciso ter primeiro liquidez, segundo, eu preciso ter liquidez profunda, muita gente querendo vender e muita gente querendo comprar a determinados preços, e aí quando a gente fala de FX, a gente fala da quinta casa decimal, então imagina o volume de liquidez que eu preciso ter, e eu preciso ter baixa latência, ou seja, entre o tempo 1 que você executa, você clica para executar essa ordem, o tempo 2 que eu recebo, o tempo 3 que eu executo essa ordem, opa, 3 aqui, no mercado, precisa, e te devolvo, né, com a confirmação, precisa ser extremamente rápido, porque principalmente para quem opera em robô, para quem tem ordens pendentes dentro do mercado, para quem opera mercado, talvez não tenha tanta importância, mas para robô tem. E aí a gente, TICMIL é especialista nisso, tá? A gente, a nossa média de execução de trades é de 0,20 segundos, frente a 0,35 segundos do principal concorrente de outras corretoras grandes dentro do mercado. Grandes que eu falo, gente, é corretora grande, tá? Grande é grande, então grande é IC Markets, grande é XTB, grandes é CMC Markets, é ID Markets, é Saxo Bank, grande não é IC, esses dias você está falando com um cliente, ele fala, eu opero com uma corretora grande, a FBS, ah, ok, boa sorte, nesse seu conceito de grande, é Hot Forex. Então, e eles têm o mercado deles, são corretoras que atendem, tem um volume grande também, mas a gente está falando de outro nível de corretor, tá bom? Corretoras Prime of Prime, First Tire, então são corretoras que estão no topo da liquidez, né, porque pensa que corretora pequena vai estar aqui, vai tentar se conectar a um provedor de liquidez, qual é a ordem que você está no book de preferência, né? Isso é uma coisa interessante para vocês verem, ou seja, eu tenho aqui, vou dar um exemplo, um fornecedor de liquidez, deixa eu apagar aqui para dar esse exemplo, porque esse exemplo é bacana. vou colocar aqui em outra cor até, eu tenho aqui, ó, um fornecedor de liquidez que tem seis mil lotes, vai ficar feio aqui, porque eu estou com o mouse, obviamente, seis mil lotes de euro dólar a 1,19. Então, ele tem esses bancos, em geral, eu pego, somo todos esses bancos numa única piscina de liquidez, por isso a gente chama pool de liquidez, fala, no total tem seis mil lotes à venda de euro dólar a 1,19. Ok? Pensa num mercado que a cotação, o euro dólar pode mudar em um segundo de cotação mais de 100 vezes, com certeza, tá? Dependendo do pool de liquidez que você tem, até muito mais que 100, isso 100 era muitos anos atrás quando eu comecei. Qual é a ordem que eu vou executar? De quem eu executo primeiro? Porque tem um broker aqui, ó, que quer mil desses seis mil lotes. Outro broker aqui que quer 500. e outro aqui que quer dois lotes só. Então, óbvio, esses caras aqui, esses fornecedores de liquidez aqui, ó, vou tentar mudar a cor, esses caras aqui, eles têm grandes negócios com grandes brokers, então, óbvio, você vai ter prioridade de execução, tá? E mais ainda, esse cara aqui, esse pool, essa minha piscina de liquidez tem seis mil lotes. E se esse broker aqui, de repente chegar a uma ordem de um cliente grande ou um institucional grande e somar sete mil, vão ser seis mil ordens executadas nesse preço e outras mil que vão ter que ser executadas ou com slipage ou vai dar report ou vai dar alguma coisa. Então, é importante vocês entenderem isso. Isso não é fácil de entender, pessoal, é complexo de você entender que quanto, que é muito difícil você começar um broker do zero. Você pode falar, ah, beleza, tem um marketing bacana, tem o cliente, e aí? Mas e liquidez? E conforme você for crescendo? Porque conforme você for crescendo, você precisa colocar mais dinheiro em mais provedores de liquidez. Você tem esse capital. Então, é uma coisa interessante, né? De a gente analisar e pensar. Beleza? Então, legal. Quantos liquidity providers tem o seu broker? Quem liquida as ordens da sua corretora? Ela é market maker ou não? Algumas perguntas para você se fazer aí. E eu até vou mostrar para vocês depois a gente, como o Tickmill, a gente é um grande fornecedor de liquidez. Eu vou mudar a minha tela aqui para vocês darem uma olhada. Tickmill Prime. O pessoal falou, ah, que bom que é complicado porque eu estou perdido. Cara, é normal. É muito normal. Eu demorei vários anos para entender isso. E antigamente não tinha essa coisa de internet que você fuçava, o pessoal te enganava. Vocês estão vendo a minha tela aí, que é a tela do navegador? Só me respondam se vocês estão vendo a tela do navegador em vez da apresentação. Por favor. E eu vou continuando aqui. Alguém, por favor, me responde aí no chat se está vendo a tela escrito Tickmill Prime. Beleza. Wesley, não se preocupa não se tiver perdido, viu? Depois vai estar gravado e aí depois a gente faz outra se precisar, porque é bem complexo entender o pool de liquidez. Mas o que eu quero que vocês fiquem na cabeça é isso. Ou seja, vocês... se a corretora tem um pool de liquidez grande ela tem spread baixo e se ela tem um pool de liquidez grande ela vai conseguir executar suas ordens muito rápido e lotes grandes. Isso que é importante vocês terem. Como a gente acerta a casa aqui atrás, que é como é que eu me conecto com esses provedores de liquidez, aí é trabalho nosso. Não precisa se preocupar, não. Então, a gente é um provedor de liquidez, a Tickmill, não para o varejo, mas eu consigo pegar brokers menores e colocar eles no meu pool de liquidez. E aí, se vocês forem ver, se vocês darem uma olhada aqui, esse é o site da Tickmill Prime, aqui estão... tem um pouco mais de informação sobre a nossa... como é que a gente fornece liquidez para corretoras menores, para bancos, e aqui está... E aí eu conecto os grandes, os pequenos, as pequenas corretoras só a esses caras aqui. Goldman Sachs, Citibank, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Credit Suisse, e por aí vai. Então, a gente tem esses caras dando liquidez na plataforma da Tickmill Prime. Tá bom? Isso é importante de vocês saberem. Vamos lá para mais. Então, beleza. Sigo aqui na minha apresentação, já vou terminar. O que acontece quando, então, você não tem liquidez? Liquidez? Ou quando você não tem liquidez profunda? Você pode ter gap. Isso é cada vez mais raro no mercado de divisas, mas vocês podem ver isso na hora do rollover, inclusive na Tickmill. Por quê? Porque os fornecedores de liquidez não estão dando preço. Então, o cara deu um preço aqui a 1.18,10 e o próximo preço é a 1.18,12. Tá? Então, você vai ter um gap aqui, você vai ter esse espaço em branco. Isso vocês veem muito no mercado de ações e nos índices, nos CFDs de índices e ações também. Por quê? Porque o mercado fecha e abre e ele nunca fecha e abre no mesmo preço. Ele tem, porque o mercado fechou, aconteceram coisas na madrugada ou no fechamento ou na pré-abertura e ele abre a outro preço. Então, você tem uma coisa que chama gap. Esse aqui é o gap que está preenchido, você não tem gap nenhum. aqui, mas o que você vai ter que entender é qual é o tempo dessa barra aqui para você ir entendendo como é que a liquidez foi desenhada. Se essa for uma barra de uma hora, então, pode ter, pode ter tido um gap num gráfico de cinco minutos aqui. Tá bom? Mas isso vocês veem muito em corretoras pequenas, no FX, e nas corretoras grandes é muito difícil você ver um gap, você só vê na hora do rollover quando efetivamente esses fornecedores de liquidez não querem dar nenhum preço. vocês também podem encontrar uma coisa que chama slipage, tá? O slipage, o que ele é? O escorregamento da ordem. Então, existe um slipage natural, ou seja, olha, eu coloquei minha ordem para comprar euro dólar a 1.17185 e executou a 1.17187, tá? Dois pontos de diferença. Ok. Impressionante, eu recebo muitas reclamações, não são reclamações, são pontos, ah, teve slipage na minha ordem, teve slipage na minha ordem. Então, toda corretora, o banco tem slipage, o banco tem slipage, tá? Todos os bancos enfrentam slipage. Então, quem é o cliente de varejo, não menosprezando, obviamente, porque a gente é uma corretora que atende de varejo para não ter slipage. O que eu vou te garantir é que ele é um slipage que está acontecendo no mercado, no fornecedor de liquidez, tá? E que ele não seja tão grande. Às vezes acontece um slipage grande? Às vezes acontece. A gente trabalha para não acontecer, mas muitas vezes, como a gente não dá recote, porque 69% das nossas ordens é ordem de robô, e o robô opera 24 horas, eu não posso ter o trader na frente do computador 24 horas, principalmente de varejo, então não ter recote garante que você vai ter algum slipage em determinado momento, mas sem recote. Aí também vai dar sua estratégia de trade. Normalmente o cara que reclama é aquele amigão que comprou um robô lá por 30 dólares, tá achando que vai ganhar muito dinheiro no mercado com esse robô de 30 dólares, e deixa uma ordem de libra esterlina contra yen japonês aberta por 3 dias. Então ele pega 3 rolovers e pega 3 slipages. Por quê? E no final de semana? Porque chega a determinado momento, não tem liquidez libra franco, não tem tanta liquidez como euro dólar na hora do rolover. Então vai ter slipage sim em todas as corretoras. Tem um ponto importante aqui para eu terminar. Muitas vezes o cara fala é que eu não tive um slipage eu tive um slipage aí na TICMIL, mas não tive um slipage em outra corretora. a primeira pergunta que eu faço é a corretora que você está comparando é market maker? A resposta em 100% às vezes é sim. Então o book de ofertas dela é outro. Ela dá o preço que é interessante para ela dar naquele momento. Então por isso que você vai ver que muitas vezes aqui você vai ter slipage e numa corretora market maker não. Porque o slip, o book de ofertas é diferente. Outra coisa interessante, o cara vai falar ah, eu tive um slipage negativo com você, ou seja, eu acabei ganhando menos ou perdendo dinheiro e com outra corretora grande eu não tive o slipage. Também acontece. Por quê? Eu estou conectado a determinados fornecedores de liquidez a outra corretora a outra. Então tem books de ofertas diferentes nas duas corretoras. Ok? Então às vezes você vai ter slipage lá e não vai ter aqui. o que acontece do cliente e aí eu vou fazer a crítica construtiva é que o slipage ele pode ser tanto positivo como negativo. Você pode estar querendo comprar um 18, um 17, um 8, zero e eu te executo essa compra um 17, 17, 9. Então você compra antes do preço que você quer comprar. E o cliente normalmente não percebe isso porque ele só investiga as ordens de prejuízo. Não investiga as ordens. Então eu consigo até fazer um estudo na conta do cliente aqui e ver de todos os slipages que ele teve se ele saiu mais beneficiado ou mais prejudicado. E pode ser que ele saia mais prejudicado mesmo porque o mercado é assim. Ou seja, se um fornecedor, se os 13 bancos não me estão dando preço na hora que você quer, você não vai comprar. Você não vai executar a sua ordem e esse preço. Você vai executar na próxima ordem que tiver no book de ofertas é o preço mais próximo. É assim que você vai executar. Tá bom? Mas a gente vai ter uma outra live sobre slipage, só sobre slipage, que eu vou dar exemplos reais de como funciona. E aí você tem também o re-quote. Ou seja, olha, não consegui executar a sua ordem aqui a 1.1718, zero, de compra de euro. Re-quote. Ok, você tem que pegar o próximo preço. Só que até que você clica e vai, se você tiver um movimento deste no mercado que nem esta vela que já perdeu o momento de entrada. Então, tem uma coisa bacana, na TICMIL não existe re-quote. Como isso aqui vai ficar gravado, eu vou... Isso aqui não existe com a gente. Isso existe e isso muito difícil existir porque existe muita liquidez no nosso book de ofertas. Beleza? Isso aqui, só para vocês entenderem, eu peguei um book de ofertas de uma ação da Petrobras e isso é o que vocês podem ver aqui. Tem quem é o cara que está comprando ou vendendo e a que quantidade e a que horário. Isso aqui nos mercados centralizados é aberto. Tá bom? Você se tem a Profit e a plataforma para operar B3, você consegue ver quem é que está comprando. Então, olha só, esse cara aqui, o preço último foi R$2402, mas tem aqui o C6 Bank ou algum cliente dele, que está querendo comprar 2.300 ações a R$2401. Então, quando tocar esse preço, vai ter, esse cara vai lançar uma ordem a mercado de compra de 2.300 ações de Petrobras a R$2401. E ela vai ter que cruzar com o book de outro player desse que está vendendo a R$2401 a mesma quantidade de ações ou mais para conseguir fazer com que a ordem seja preenchida. A gente chama to fill the order. Ou seja, essa ordem precisa ser preenchida. Esses R$2.300 precisa ser executado a R$2401. Na Bolsa de Valores, provavelmente isso aqui não tenha nenhuma dificuldade de ser executado, porque tem bastante gente querendo vender não a esse preço porque não está aparecendo o R$2401, mas tem muita venda de Petrobras. E aqui você vê a profundidade do book. Você vê aqui quantas ofertas tem a determinado preço. Qual é o volume independente de quem está. Isso aqui é o pool de liquidez como tal. Quantas ações estão querendo ser compradas a R$23,97. Isso aqui na Bolsa de Valores você consegue ver. No FX você não consegue ver o book de ofertas. E aí por diversos motivos. algumas corretoras porque não querem abrir, outras porque a gente não tem obrigatoriedade de mostrar o book de ofertas e até porque isso pode gerar uma guerra, uma guerra não silenciosa entre corretoras, uma tentando acusar a outra de manipulação, principalmente as grandes tentando matar o mercado das pequenas e isso não é producente para o mercado, não é positivo para o mercado. então o que a gente garante como corretor é que você sempre vai ter uma liquidez profunda da sua ordem e que você vai ter o menor slippage possível e no nosso caso menor spread e a menor corretagem possível. Beleza? Está aí uma aula de liquidez profunda no mercado de divisas. Gente, o tema é complicado, não é fácil, por isso chama desmistificando trade em essa série que eu estou fazendo. Eu acho que para muitos começa a dar uma ideia de como funciona o mercado e as corretoras, mas se você chegou até aqui e não entendeu nada, não tem problema nenhum, porque é difícil, é um tema complexo, principalmente quando a gente fala book de ofertas, liquidez profunda, fornecedor de liquidez, prime of prime, enfim, tem uma conversa enorme para ser falada sobre isso. Essa é uma live que os brokers não gostam de fazer em geral, porque eles mostram as entranhas do mercado. De nada, Wesley, valeu aí pelo agradecimento. Normalmente, o que vocês vão ver é muita live de análise técnica, de youtuber, de gente falando, que também é fundamental, porque educação é muito importante, a gente está investindo cada vez mais em educação, tem 20 horas de aula disponível para vocês no YouTube, no canal da TICMIL, vou mostrar para vocês aqui como é que vocês chegam lá, espera lá, vamos pegar aqui, estava vendo a live do Paulo Guedes aqui, vou abrir mais uma aqui, espera aí que deu play, então para vocês vão no YouTube, encontrem o canal da TICMIL, eu não expliquei tão bem como você explicaria, porque você é um excelente professor, um cara nota mil mas me esforcei, me esforcei, eu vou te convidar para você fazer uma aula de análise técnica técnica aqui, porque eu curto seus posts, cara, e é muito importante o trabalho que você faz aí em Brasília, você vem aqui no canal da TICMIL, Vinicião, de nada, viu, estou te devendo uma apresentação, né, cara, me manda um WhatsApp depois, eu tive um dia louco hoje, inclusive com o pessoal de Brasília, a gente falou bastante, ó, então vocês vêm aqui no canal da TICMIL, e vocês podem buscar aqui, deixa eu ver como é que está o nome, curso definitivo, curso definitivo, vamos ver se encontra, putz, não, peraí, playlists, vamos ver se aqui, se aqui em playlist você consegue encontrar curso, putz, não, como é que eu vou explicar para vocês como é que vocês chegam lá, peraí, hein, não desconectem, eu tenho no favoritos aqui, como abrir, é, pessoal, me mandem um e-mail, mas, é, vamos ver TICMIL, ah, é porque ele está fechado, eu acho, por isso que vocês não encontram, é, eu preciso mandar abrir, ó, vocês precisam ter esse link aqui, olha aqui que beleza, esse curso, quem tem o link consegue acessar, tem quase 20 horas de aula aqui, é porque ele está como não listado, porque ele não é público, sinais de entrada, estratégias para começar o trading, eu vou colar aqui para vocês, tá, é, quem estiver vendo esse vídeo no YouTube depois, manda um e-mail para a gente, para o suporte, que eu mando o link, tá, porque ele está como não listado aqui, beleza pessoal, terminamos então, menos de uma horinha aí, foi muito bom, um prazer sempre ter vocês aqui, cada vez com mais gente se interessando, e mais gente aprendendo, um forte abraço para vocês, se cuidem, boa noite, e se cuidem do COVID, tá bom pessoal, um abração, até mais, tchau, 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 Obrigado.